Ô, Wizinho, vai estudar! Tá, Wizinho? Calma, terminei agora de montar o Lego de Minecraft. Vai logo! Eu não comprei aquela bolsa à toa pra você, né? Então quer dizer que eu posso ir com aquela bolsa de Minecraft? Sim, Wizinho, ela é sua. Uhul! Eu sempre fiz uma bolsa dessas! E se você quer comprar a sua, é fácil. É só acessar o primeiro link da descrição que tem tudo isso lá. Lego, camiseta minha, né? Camisa minha linda e tudo mais. Vai, acessa, acessa! Salve, galera! Salve, galera! Aqui quem fala sou eu! Uhul! E hoje, pessoal, eu tô aqui com mais um vídeo de Minecraft Podcast Edition! E o mod de hoje não é um shaders que deixa mais realista, tá? É um mod que deixa as coisas físicas mais realistas. Como assim? Física do ser humano. Eu vou mostrar um mod pra vocês que é tão fera, mas tão fera. Vocês vão falar, meu, sério que existe isso no Minecraft? É uma coisa que imita a vida real, sim. É algo muito sensacional, então já compartilha com seus amigos. E, antes de mais nada, o que vocês vão ter que fazer, gente, pra instalar esse mod? Eu vou ensinar aqui vocês. Você vai extrair primeiramente o mod, tá? Depois você vai abrir aqui a pasta dele, ó. Esse aqui, ó. Realistic Life, ok? Aí você vai fazer o quê? Você vai abrir a pasta e aqui vai ter sonidos, né? Porque tá em espanhol. Você vai vir e vai copiar isso aqui, ó. Copiar. Copiar. Aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Copiar, tá vendo? Copiei. Ok. Agora você vai colocar na pasta Games, certo? Games é onde tá a pasta do Minecraft. Com o ponto Mojang. Abre com o ponto Mojang. E, pronto. Aqui está a minha pasta já, entendeu? Então eu não vou copiar, tá vendo ela aqui, ó. Essa pasta aqui, ó. Tá vendo? Ela. Beleza? Ok. Então é basicamente isso. Aí depois você vem nessa chavinha. Vai em Mod.p.scripts. E importar. Aí você vem aqui em Local Storage. Eita. Local Storage. Screen Reco... Downloads. Que é o meu ficando em Downloads, pelo menos. E coloca a .js, que é essa daqui, certo? E pronto. Tá funcionando o seu mod. Igual tá aqui comigo, entendeu? Beleza. Eu instalei o sonido. Aí, gente. Fui clicar de novo no Jata S. Deu ruim, tá vendo? Pronto. Reloguei aqui. E agora tá de boa, tá, gente? Ó. Seguinte. Vou mostrar aqui pra vocês o que isso faz. Primeiramente, você tem que estar no Game Mod 0, tá, gente? Você tem que estar no Survival. Vocês estão ouvindo esse barulho? Então, esse é o barulho do coração batendo, tá, gente? E já começa aí, né? Que beleza. Beleza. Agora, seguinte. A gente vai apanhar aqui de alguma coisa, certo? Deixa eu ver o que tem aqui no nosso inventário. Bom, gente. Coloquei uns cactos aqui, né? Pra gente apanhar dele. Sim, eu fiz mó função aqui pra colocar o cacto, tá? Pronto. Agora a gente tá no Survival. Vamos lá. Vamos apanhar aqui um pouco, ó. Tão vendo? Tão apanhando. Beleza. Até aqui tudo bem. Ok, ok, ok. Ok, vamos lá. Vamos morrer mais um pouco. Aqui. Beleza. Começa a dar náusea, gente, quando vai morrendo. E olha o coração. Viram? E tipo, olha isso. Aí recupera a vida para a náusea. Mas eu continuo sangrando. Olha isso. Sangrando. Tá muito realista esse mod, na moral. Pronto. Olha lá, ó. Voltou ao normal o coração. Tão vendo? Beleza. Olha lá, ó. Tá batendo normal. Agora, se a gente quase morre, ó. Aqui a gente bate, a gente sangra, entendeu? Mas não de comer. Só quando você tá morrendo você começa a sangrar. Por exemplo, vou ficar com o coração aqui para vocês verem. Ó. Olha aí o tanto que a gente tá sangrando. E olha quando tá batendo o coração. Viram, gente? Então, ó. Se minha vida não recuperar, é... Ou, minha carne não recuperar, minha vida não recupera. Então, aqui no caso, é complicado. Tem que ter carne. E isso é muito legal para você fazer um quê? Uma jogatina hardcore. Porque se você estiver quase morrendo, vai ser muito mais difícil você sobreviver. E isso é muito emocionante, entendeu? Olha lá, ó. Sua vida não para de dar náusea. Enquanto você não recupera a sua vida, entendeu? Tipo, e sangrar. Você tá sangrando, ó. Tá vendo? É muito fera esse mod. Na moral, é bem simplão, assim. Nossa, simplão. Quem que fala simplão? Mas, enfim. Eu tô muito longo. Mas o vídeo foi isso, tá, gente? Então, espero mesmo que vocês tenham gostado. Olha lá, ó. Por que eu tô assim? Porque eu entrei no game mod com a vida baixa. Mas é nóis. Espero que vocês tenham gostado. Amo vocês, gente. Um abraço. E fui! Tchau!